Bom dia! O Câncer tem Cura e eu ajudo pessoas com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo! Meu nome é Alexander, sou nutricionista há 20 anos, já tive câncer de pâncreas, já tive metástase no fígado e estou em remissão, estou sem a doença há 17 anos. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje a live é especial para você que acredita que já sabe tudo sobre a nutrição, para você que já acredita que a sua alimentação é saudável, para você que acha que já fez de tudo na alimentação e está tudo bem. Então, a minha dedicação hoje é a sua alimentação é ruim e eu vou te provar o porquê. Então, fique à vontade aqui para compartilhar as suas dúvidas, os seus comentários. De forma alguma, essa live é para desmerecer você ou o profissional que cuida de você. Por sinal, se você tiver um nutricionista cuidando de você durante o câncer, fico feliz e não dou canetada em relação à orientação de colegas, mas quero fazer você pensar fora dessa caixinha chamada internet. Eu quero fazer você refletir e tomar as suas próprias decisões e seguir o seu melhor caminho, sem, claro, que isso seja uma conduta individual ou uma orientação individual. Eu trago aqui apenas dicas para que você tenha mais consciência do mundo que tem em sua volta, em especial o mundo da alimentação. Olha que situação importante, né? Eu tenho várias perguntas aqui que já me foram feitas e uma das questões que eu quero trazer é o seguinte, eu vou falar ela de uma forma bem intensa, porque muitas pessoas podem pensar e imaginar que também ela não está fazendo nada de certo, está tudo errado, não é bem por aí. Então, quando a gente fala de alimentação, eu quero valorizar, eu quero prestigiar as pessoas que têm hábito de comer arroz, comer feijão, comer carnes, carnes, falo no plural para que você possa pensar em várias, comer frutas, verduras, legumes e tomar água. Coloquei sete aqui alimentos, sete aqui grupos para você pensar. Então, frisando mais uma vez, você come arroz, feijão, carnes, frutas, verduras, legumes e água, tudo isso faz parte de um universo saudável para você consumir e em nenhum momento eu estou demonizando como a internet faz com você, eu estou criticando como a internet faz com você o consumo desses alimentos. Então, é muito importante que seja destacado isso inicialmente, mas nem só desses alimentos vive o homem, começando por aí. Então, muitas vezes você vai se deparar com situações que é uma das primeiras que acontece na alimentação, que é a questão do uso de gorduras. A maioria das pessoas no Brasil, não sei você, mas a maioria das pessoas no Brasil consomem óleos refinados, que são produtos que podem conter toxinas em resíduos de agrotóxico, como óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, óleo de linhaça, óleo de gerginha e assim por diante. Todos esses contêm substâncias prejudiciais, tóxicas e muitas pessoas ainda hoje consomem ele mesmo, muitas vezes visitando o meu perfil e não entendendo ainda, porque se tivesse entendido teria parado, não entendendo que essas substâncias não são positivas para a saúde. Então, se você faz isso, a sua alimentação já está ruim, já começa por aí. Ah, mas é só uma colherzinha no almoço. A porcaria precisa só de um pouquinho, não precisa de muito. A toxina precisa só de um pouquinho, não precisa de muito. Então, se você usa uma colherzinha por semana, você está com a porcaria toda semana, colocando na sua comida ou almoço e jantar duas vezes por dia, e indiretamente eu reforçando mais uma vez que a sua alimentação está ruim. Esse é um dos primeiros pontos. Outro ponto que eu nem precisaria destacar, mas muitas pessoas no Brasil consomem presunta, presuntado, salsicha, refrigerante, macarrões prontos. Isso não faz parte da conduta do paciente com câncer, porque quando ele recebe a notícia do câncer, ele elimina tudo isso. Ele elimina até o açúcar sem muitas vezes ter a necessidade. Mas tudo bem, ele eliminou tudo isso. Esses alimentos, de forma geral, não são positivos, não são saudáveis. Vejo com bons olhos. Mas, muitas pessoas não sabem que esses alimentos todos são chamados de ultraprocessados. Esses ultraprocessados são ricos em açúcar, gordura, sal, resíduos de agrotóxicos e aditivos alimentares e outras substâncias. E você talvez não saiba que pão de forma tem essa porcaria, bisnaguinha tem essa porcaria, biscoitos de polvilho tem essas porcarias de substâncias, bolos prontos tem essas porcarias de substâncias, e muitos ainda continuam consumindo, achando que estão abafando na saúde. Não estão. São alimentos ultraprocessados. Se eles são ultraprocessados, o próprio Guia Alimentar da População Brasileira, as próprias publicações científicas, tem reforçado cada vez mais que você deve evitar esse alimento. Não estou falando que ele é proibido, mas você deve evitar porque ele é ruim. Esse é o ponto. Tanto que ele é chamado de produto alimentício no Guia Alimentar da População Brasileira. Ele é chamado de produto, porque já é uma porcaria, então não recebe nem nome de alimento, é produto. Muitos ainda consomem ele todo mês, ou toda semana, ou todo dia, não sei. Se você faz isso, a sua alimentação também é ruim. Aí vou avançar mais um pouquinho, vou apertar o calo seu mais um pouquinho. Aí você, talvez, consuma margarina. Muitas pessoas ainda consomem um ultraprocessado, um alimento ruim, com gordura péssima, que é extremamente prejudicial à sua saúde. Então não consuma margarina, você tem a opção da manteiga. Não consuma óleo de soja, milho e os outros. Consuma óleo de coco, banha. Muitos consomem o resto chamado de azeite para cozinhar, porque é resto, é feito com bagaço da azeitona. Quem fala isso não sou eu. É a instrução normativa do Ministério da Agricultura. Você usa um resto para colocar na sua comida. Não use resto. Use o integral, use o bom, use o inteiro. Então, você usa um resto para preparar suas refeições. Muitas vezes achando que está comprando um azeite bom, e compra aquele azeite de cor vermelha e amarela, a embalagem, que já mostra que você tem que ficar longe. Assim como o semáforo mostra que o vermelho e o amarelo, a gente tem que ficar longe daquela situação. Então você já coloca outra coisa ruim na sua alimentação. Então mais outro ponto para provar que a sua alimentação está ruim. Ou talvez você, durante toda a sua vida, nunca fez nada disso. Eu fiz lá atrás. Consumir óleo de soja, milho, consumir a soja, aqueles suplementos de proteína, eu fiz isso lá atrás. Talvez você não tenha feito isso durante toda a sua vida. Fico feliz. Mas avance mais um pouquinho. E aí você vai consumir o café e consome resto. Você não consome café. Não todos merecendo você, mas o produto que você leva para a sua mesa. Tá bom? Então eu quero frisar. De forma alguma, quando eu falo esses alimentos ruins, eu não estou fazendo nenhum demérito da sua pessoa. Mas eu estou fazendo uma crítica em relação às porcarias que entram na sua casa e na sua dispensa. Eu não sou político para passar a mão na cabeça de bandido. Então eu não vou ficar passando a mão na cabeça de margarina, de óleo de soja, milho, nem da aveia, dessa porcaria de aveia que você tem no supermercado. Meu papel é de criticar esse tipo de alimento para que você tenha liberdade de escolha e não fique abraçando o terror cada dia a mais. Então, aveia tem glifosato, tem 2,4-D-fenoxacético e triazóis, que são substâncias tóxicas. Uma delas cancerígena, que é o glifosato. Será que é por isso que o Brasil tem, como a primeira causa de morte para criança e adolescente, o câncer? Porque a criança e adolescente, a primeira causa de morte é câncer. E aí muitos falam, poxa, uma criança, por que Deus foi fazer isso? Primeiro não foi Deus, foi a mão do homem, que começou a colocar veneno até no alimento que vai para a criança, inclusive nos bolinhos, nos suquinhos, nos biscoitos, que tem açúcar, que tem veneno também. Por sinal, um veneno extremamente prejudicial, que é a atrazina e diversos outros. Tem uma lista gigante de agrotóxicos presente no açúcar. Gigante. Por isso que eu friso e dou a importância de pensar no orgânico. E aí você também consome a porcaria do café. Qual o café, Alexander? O café que eu estou falando é o que você consumiu durante 20 anos, 30, 40, 50 anos da sua vida. E a toxina foi entrando no seu sangue. Talvez, não sei, talvez, não sei, essas toxinas tenham sido formadoras de alterações celulares. Talvez tenham sido responsáveis pela formação do câncer. Não sei. Mas eu garanto uma coisa, que você não precisa da porcaria do café tradicional e extra forte, que é fortemente consumido no Brasil. Eu vou repetir, você não precisa do café tradicional e extra forte, que é consumido fortemente no Brasil e é de pior qualidade que existe, com galho, folha, sementes queimadas, o grão queimado, o grão fungado, que ele é queimado, o grão verde. Então, você tem um café da pior qualidade e você traz para a sua casa para aumentar episódios de esofagite, gastrite e talvez outras doenças que a gente desconhece. Então, olha como é que a sua alimentação é ruim e você não sabe. E você, muitas vezes, bate no peito falando que tem alimentação saudável. Aí entra a veia, que não é transgênica. Até a Rafa fez a pergunta se é transgênica. Não, Rafa. A veia não é transgênica. Mas a gente tem que lembrar que o café também não é transgênico e não ser transgênico não significa ser saudável. A babosa não é transgênica e é uma porcaria para a saúde. O açafrão não é transgênico e é uma porcaria para a saúde. E muitos se lambuzam em babosa, em açafrão, ia falar aveia, aveia também. E será que não seria isso um dos responsáveis pela formação de câncer em criança? Esses milhos transgênicos da Kellogg's e outros que estão sendo consumidos a rodo pela população infantil e o câncer está nadando de braçada sobre as crianças e ninguém fala disso. Isso que é o mais grave, né? Se você pega conteúdos da internet, ninguém fala da porcaria do veneno que tem na veia. Ninguém fala disso. Talvez eu tenha sido um dos primeiros profissionais a mostrar a cara e falar o bandido da porcaria da veia que está no supermercado. Não estou falando que você faz algo... A culpa é sua, né? Você é o responsável. De forma alguma, a responsabilidade é da empresa que nem no rótulo colocou que esse produto tem veneno e tem porcaria ali adicionada. De forma alguma, você é responsável ou culpado por isso. A responsabilidade é da empresa e a corresponsabilidade é do profissional da saúde que orienta você e precisa te trazer informação para que você tenha liberdade de escolha, de falar se isso é bom ou não e você decide. Então eu tenho frisado bastante essa questão da porcaria da veia que as pessoas estão fazendo bolos e estão fazendo massas e estão fazendo panquecas da pior qualidade porque talvez esses venenos sejam, talvez esses venenos sejam precursores de câncer e formadores de metástases porque a ciência já mostrou que glifosato é cancerígeno. Não fui eu que mostrei isso. Em 2015 já foi falado que o glifosato é cancerígeno. Aí virou um estardalhaço para todo lado. Começou um pega para capar porque as grandes multinacionais Monsanto e aí indiretamente as produtoras de alimentos começaram a perseguir os pesquisadores que falaram que glifosato era cancerígeno. Por qual motivo? Comercial. Não tem outro motivo. O único motivo desse é comercial. Percebe como é ruim a sua alimentação? E eu tenho destacado isso para você, tenho chamado a sua atenção para que você converse com o seu nutricionista. Se o seu nutricionista prescreveu a veia, eu estou em paz, eu estou tranquilo porque ele sabe o seu nome, a sua história e ele sabe a dose que ele está colocando para você. Então eu nunca tenho a arrogância de querer achar que eu conheço mais da sua vida porque eu conversei em um minuto com você na live ou que você mandou um comentário. Isso se chama arrogância, isso não se chama conhecimento. Se o seu nutricionista prescreveu açafrão, se o seu médico prescreveu injeção de cúrcuma que não é indicado para você tomar porque não tem respaldo científico, isso é responsabilidade sua com o seu médico, porque nós não temos consenso e direção científica para ficar injetando cúrcuma. Na alimentação, como me perguntaram ontem, e eu agradeço muito a pergunta, a Nisleide, as pessoas ensinam a fazer babosa com mel e suco de uva, diz que é bom para curar muita doença. Falso, Nisleide, falso. É uma maneira de arrebentar sua saúde, receitinha milagrosa para as pessoas ficarem vendendo e-book a R$ 9,99 e ficarem milionárias. Não é difícil hoje na internet ganhar-se muito dinheiro, principalmente quando você vende receitas milagrosas, que é o intuito dessas pessoas. Então fica longe disso, se afasta desse tipo de coisa. No começo da live já falei, pessoal, o que é bom é arroz, feijão, fruta, verdura, legume, carnes e água. Esses fazem parte do que é bom. Então o restante que está colocando em volta, toma cuidado, fica atento. Aveia sempre foi, agora acontece aveia, banana, iogurte e tal. Lembrem do seguinte, a Su, não sei se é Suzy, aveia do supermercado é cheia de agrotóxico. Não esqueçam disso, lembrem disso. Aveia do supermercado é cheia de agrotóxico, inclusive com um cancerígeno. Fique longe desse produto do supermercado, tá bom? E por que eu trago essas informações e por que eu trago esse alerta? Porque uma forma profissionista e trabalhando há 20 anos com câncer, é mostrar que eu tenho um curso especial para ajudá-lo a direcionar durante esse tratamento, seja no café da manhã, almoço, jantar, e você entender tudo aquilo que você precisa fazer. O curso já está gravado, ele já tem essa possibilidade de você acessar ele agora. Basta você clicar no link da Bill. Nossos alunos já entraram durante esse final de semana, já estão consumindo o conteúdo, já estão preenchendo um questionário que eu consigo direcionar melhor. Se a alimentação dele precisa mudar um pouco daquilo que já foi colocado dentro dos vídeos que já estão gravados, você vai ter contato durante 90 dias por e-mail comigo, você vai trocar informações comigo personalizadas da sua história, e não como aqui na rede social e nas lives que eu faço normalmente um sim e não. Eu não consigo alongar muito em relação à sua saúde, porque como eu já falei, não conheço o seu tratamento, não conheço o seu nome, não conheço como é que está a sua saúde. Então, lá no curso onde você tem todas essas possibilidades, todas essas vantagens, com vários alunos já em remissão. Vários alunos que já alcançaram a remissão, graças, em primeiro lugar, na minha visão, a Deus, a família, alimentação que eu direcionei e, claro, a medicina que tem o seu valor e tem o seu papel, mas ela não é para ser usada todo dia. Ela vai ser usada, quimioterapia, a cada 30 dias, a cada 21, a cada 7, depois de um período ela vai embora da sua vida, espero eu e eu tenho certeza que você também. Mas a Deus e a família e a nutrição é todo dia, várias vezes ao dia, esse é o meu desejo. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite esse caminho, fuja do terrorismo que estão colocando sobre feijão, sobre arroz, sobre fruta, verdura e legume, que a quantidade residual de possíveis defensivos agrícolas é muito pequena em relação à porcaria da veia do supermercado, em relação à porcaria do milho transgênico que é vendido no supermercado, em relação à porcaria do óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Então, é essa a diferença do joio e do trigo que eu tento fazer com vocês, aquilo que é carregado de veneno ou daquilo que tem um possível resíduo de defensivo agrícola. Então, essa é a diferença que a gente precisa fazer com a saúde direcionando você para a remissão. Remissão é quando nos exames de sangue e imagem você não vê mais a doença. Então, a mensagem de hoje era essa. Eu acredito que eu tenha respondido as principais perguntas que me fizeram em relação a esse trabalho. Me perguntaram sobre trombose. Trombose é um assunto muito complexo. Então, o curso traz essa facilidade, esse caminho. Como é que eu vou cuidar de alimentação com alguém com trombose? Faça o curso que você vai ter esse direcionamento e essa possibilidade. E aí, eu estou vendo algumas perguntas aqui. Algumas pessoas perguntando da aveia. A aveia acontece o seguinte. A nutrição estuda do plantio até entrar dentro da sua célula. Quando você planta milhões de hectares de aveia, você tem que usar agrotóxico. Quais são os três principais? Triazóis, que são fungicidas. 2,4-D-fenoxiacético, que é um herbicida. E glifosato. Quando você planta, essa planta já recebe esse agrotóxico. Por isso, essa aveia que chega no seu supermercado é ruim. Acho que foi a Su que me perguntou aqui. Mas, pelo menos, para fechar a ideia. Por que a aveia é ruim? Porque ela já tem esse agrotóxico desde o plantio. Qual que é a missão do nutricionista? Ele estuda do plantio até a sua célula. Essa é a minha missão. Eu tenho aula, tive aula com engenheiro de alimentos, engenheiro agrônomo, médico veterinário. O médico não tem aula com esses profissionais. Por isso que a informação que ele traz para vocês nas redes sociais, sem desmerecê-los, é muito tímida em nutrição. É muito superficial em nutrição. Porque ele não tem esse aprofundamento. O conhecimento que ele tem e é nobre é de diagnóstico e medicação. Quando ele se torna nutrólogo, ele faz um cursinho de dois anos, bem rapidinho, e estuda alguns nutrientes. Mas ele não tem aula com engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, médico veterinário. Não tem essa experiência comportamental dos hábitos alimentares do paciente. E muitas vezes a gente vê alguns profissionais só prescrevendo e não entendendo aquilo que eles estão fazendo. Tá bom? Então a mensagem principal de hoje era essa. Quero agradecer você aqui pela presença e reforço que você pode ser meu aluno e ser tutorado por mim, clicando agora no link da bio e fazendo parte do curso da 11ª turma da alimentação com foco na remissão. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente continua junto nas redes sociais.